Fala Elba, tenho um deck que montei baseado em incubar. Gosto muito da mecânica, da estética, mas não sei se é tão forte quanto eu imagino, já que o problema do meu grupo é bem elevado. A ideia do deck é gerar fichas e usar Atrax e outras cartas pra que elas cresçam. Beleza, é uma Atrax que ao invés de ser super friends, ela vai ser focada em proliferar. Marcador mais um mesmo. Vamos lá então. Ok. Não, não, não. Eu nunca vou querer uma carta que só o que ela faz é incubar. O humano 1 barra 1, exila ele e incuba. Não, você tá maluco? Você vem aqui do cemitério. Opa, tem atualização agora, né, Elie? Deixa eu arrumar aqui. Como o Rafael foi esperto, tá aqui atualizada. Versão atualizada. Ah, é bom que já tirou a carta. Ah, foi eficiente, mandei tirar a carta e ele já tirou na hora. Incuba 3x vezes, legal. Aspirante ardilosa, prolifero, galera, tá... Eu não sei se eu adoro essa aspirante não, viu? Porque você quer proliferar e você... Vou botar uma silêncio do ódio nela. Basicamente, você quer... Comer quieto. Você quer proliferar, proliferar, cresce os seus bonecos. E aí quando... Ela vai falar, quanto que tá isso aí? Ah, tá 30x30. É o quê, meu anjo? E a aspirante ardilosa vai ficar... Ó, ó, dois em você, viu? Ó, ó, ó. Dois em você, viu? Ó, ó, ó. Um bigão botânico... Mais conta do lanço... Primeira vez... Ganha marcador, tá certo. Cabestria enxertada... Dá mais um zoom... E volta, certo. Colibri proliferar... Construtura sinuosa... Botando mais marcadores... Norn inquisitor... Ganha mais marcador... Não... Esse aqui é muito mana, pouco efeito. Eu esqueci de botar um circuito óleo... É... Vamos pensar a respeito se eu quero... Você ou não. Anciã toca da fada... 4x4 vai gerar 4 cores de mana. Não é ruim, não. Autômulo adaptável pra flexiano não vale a pena. Eu nunca vi esse meme que atraco ser comandante de jogador novo, mas tá bom, vou confiar em vocês. Então... Eu sou o Filex sendo brilhante! Falcura abizampa da Flap dos bonecos... Guardiã Celeste Vigilante... Muito pouco... Muito pouco... Muito pouco... 3 mana do padrão... Não, só isso? Não, você tá maluco? Guardiã de cuba... Eu fiquei 3 de 1... 2... Transforme... Duplique... Bem melhor... O que eu acho que vai brilhar muito nesse deck... É umas brincadeiras de criança... Ciclo de teleporte... Armário do Conjurador... Taça... Pra você ficar piscando... Tua galera que faz coisa quando entra em jogo... Ok... Esse aqui é brabo... Perifera é bom também... Rosa Vila da Lameda Sul... Eu... Transformo... Faço ficha... Boto marcador... Ela vai ganhar asterisco porque se não tiver combo com ela não vale a pena não... É... Lebre chutades... Muito obrigado pelo sub... Fico feliz de tê-lo de volta aqui hein... Queraba... Você pode mandar o link do shorts... Eu não vou clicar pra ver agora... Eu tô no meio da análise de deck... Mas pode mandar... Mandrix e Neve... Faz o dobro de tokens... Se eu dobro um token de... Incubação... Ele tem os marcadores? Tem certeza disso? Agora... Agora bateu a dúvida... Hum... Tá... 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 É parte da questão do token... Tá certo... Tudo certo... Tá nos conforme... Então beleza... Dobrar é bom... Dobrar funciona... Pró... Brí camisa... Prorifera... Cresce... Nesse deck, é Celeste, Norne... É o Pipoco... Mondraki brilhando demais... 4 manas para voltar uma criatura. Não é ruim, só não vai ser roubado, né? Ele deixa o nome para fazer duas vezes, vai encubando de monte. Concentrete 9935, 2 anos, voltou bem no aniversário de 2 anos, muito obrigado por voltar aqui logo após seu hiato, valeuzão. Eu não sei se você precisa disso, mas eu não acho que ele faça mal. Do nada, do absoluto nada. Vai dar menos, vai fazer os tokens, é bom, não é dizer que o constro dele é fraco, né? Ela é este gratuita, cai a caçadora de gás, ela também dobra a ficha, mas só um pouquinho. O duro dessa caia... Com suas criaturas... Não, o duro dessa caia é esse, ela é basicamente um feitiço de 3 mana que esse turno vai dobrar suas fichas. Eu não sei se eu gosto dela, não. Eu não sei se eu gosto dela, não. Malki, muito obrigado pelo sub, cara. Fico feliz de tê-lo aqui conosco. Oito meses aqui já. Depois de um tempo pelo Tio Vini, voltei. Bem-vindo de volta. Rafunis, ela bota um marcador, nenhuma criatura, é muita boa vontade. Eu não sei se ela vale, não, viu? É capaz que valha, só não tenho certeza. Tudo de lana isso aqui, é um counter disfarçado. Você tentou aqui demais pra eu achar que isso aqui é o esquema. Não, 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 não. Como é que é isso de salvação, rapaz? Isso aqui não dá de proteger do body wipe. Não vale a pena você ficar guardando esse espaço pra proteger... Você tá jogando de preto, cara. Bota um negócio pra voltar todas as criaturas do cemitério pra mesa, que é mais negócio que ficar protegendo uma criatura de cada vez. Esse aqui é legal. Bota um bicho pro e fera. Eu não adoro contra mágica, mas é passável, vai? Deixa o atifato em Cuba, ou então em Cuba e depois se transforma. Legal. Tem a função de legal pra ter... Olha isso. Você tá usando... Já foram quatro cartas individuais que você usa pra proteger uma criatura cada uma. Exatamente, tokens não voltam no cemitério. Alcanço do Kodama. Usoindo Gitaxias. Gasta uma carta só pra incubar três? Não vale não, hein? Templo tá sendo atacado aqui. Pelo menos protege todo mundo. Zillow, artefato, criatura... Aí eu vou tirar esse teleporte do pergaminho porque eu vou colocar artefatos que todo turno faz isso. Então se você se encontrar com o vil do vilão quanto o tempo de ser atacado, não são boas. Tipo, eles custam mais do que deveriam pelos efeitos, mas o fato de você poder escolher entre os dois faz uma diferença brutal. Tipo, counter de três mana. Você tá maluco o counter de três mana? Um cubi-x, excelente número de terrenos. Isso vai ser enorme. Um vídeo gem no núcleo, choveu quatro marcadores. Suas criaturas ganham vigilância e atropelaram até o fim do turno. Hum, hum, hum. Sinto muito, mas... Não é o suficiente, não. Se você tem um monte de criatura... E tá fazendo isso aqui só pra ter a vigilância e atropelar... Era melhor só ter um efeito... Tipo, botar um i-knock que dá atropelar pra todas criaturas e ter um marcador mais um mais um. Quatro marcadores, se você tem uma galera, é bem pouco. Nova purificadora é bem braba. Nova purificadora é bem braba. Aqui do celular, bem braba. O mandeiro escante pode ser. Caiu pano pode ser também. Conocópio astral junto com proliferação, muito bom. Sol ringue, o zólito... Legal. Sente arcano, o lugar ali, ó. Resolve, talismã. Eu não sei por que a galera tem o conceito de botar a esfera do comandante, bicho. Eu prefiro que a pedra de mano custe uma menos... Do que a possibilidade de comprar uma carta depois. Legal, é só um ramp que... Incuba. Vigilância pros ferexianos. Mais um, mais um pros ferexianos. Eu não tenho certeza. Esses dois aqui eu não tenho certeza se valem o tanto de mana que custam. Mas a arte é tão legal que eu vou deixar. Comprar um Tawashi. Incuba quatro. E eu compro carta quando... Legal. Table season fantástico. Mais uma nova capela. Nossa, eu vou ter que pegar isso pra olhar o outro lado de cada uma delas. Três e dois terrenos. Você está muito louco na balada. Isso aqui vai funcionar com dois terrenos. Capena. Sete, quatro, quatro, criatura. Três lá, do lado de lá. E do lado de cá. Quando ela ataca, bota uma carta mais ou mais uma criatura em cada criatura que contipa com ela. Beleza. Dex flexiando. Legal. Aqui. Bota uma carta mais ou mais uma em cada criatura que se encontrava por quatro humanas. Vou botar... Essa invasão de moada eu não gostei não. Muito mana. Muito mana, pouco efeito. Invasão de indicar é legal. Ramp, suave. E direção de mana. Fé da enxerga. Invasão de chandalar. Brabíssima. De tolvada. Bota permanente do cemitério pro campo de batalha por cinco mana. E quando você bater nela, suas fichas ganham mais uma, mais zero. Life link. E no fim do seu turno, você faz uma ficha 1 barra 1 com voar. Eu não tenho certeza se isso é uma boa. Legal, é uma forma de reanimação, mas... Você consegue reanimar melhor do que isso? Ok, já tirou um monte de coisa pra... Nasce pizante ardilosa. Quero botar mais proliferação. Será que eu tenho mais proliferação pra colocar? A rosa vira da labilha sul, eu não vi o combo, ela vai ficar de fora mesmo. Aqui tá dentro, aqui não vale a pena. Bota de contaminator. Bota de contaminator. Pode ser que... Não sei... Bota de contaminator. Contagion clasp ou origines são simpáticos? A evolução tem potencial. essencial mas eu prefiro experimentar o álvore e eu boto dois terrenos em jogo e ou prolifera bom, quatro mano proliferado duas vezes já não é pouca bosta, né? sacrifica uma tata proliferada, esse aqui é brabo sacrifica uma tata proliferada aqui também gente, eu estou olhando uma coisa e vocês estão pensando em outra por hora, eu estou pensando nos bonecos que prolifera quase nada melhor do que a esfera do comandante vamos ver a tata proliferada eu vou tomar uma tata proliferada eu vou colocar o pectinformat por três mãos eu não quero não Não tem banal também, eu estou confundindo Um que está em dúvida Se eu quero ou não Nexorable Tide é legal, mas 5 mana 5 mana é um montão de mana Eu estou entre o Play Mobision 9, Squire Master E aí, Park Heights, meio que está valendo a pena Percebi agora que essa merda não está por ordem de custo E eu não sei porque, mas agora eu estou quase acabando já a página Clips of Potential Super proteção E tanto Vou até tirar o álbum e deixo só ele ali que é o bão O LESC quando morre Smelfia era uma baita De uma remoção Se você fosse proliferar, prolifere duas vezes Eu tenho muito pouca proliferação para valer a pena botar um negócio desse Deserente Gamble Deserente Gamble é melhor que usar o Dig Taxis De trono de Getscher Que... Tapial Deserente Gamble 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 Esse Xavier Sal, ele é o brabo nessa ideia, porque ele prolifera e popula Se bem que, quando eu copio um token de incubador, ele não tem os marcadores Sacrifica a criatura pra proliferar, não é ruim não Ah não, é só o token de criatura que ele copia Vamos ver se tem o Xavier Sal Bom, agora que eu botei esse monte de proliferação, agora as pirâmide ardilosas, tá pra me dar pra ele mesmo? Deixa eu deixar ela de fora Prefiro os bonecos que prolifera, do que... Eu vou tirar pedra de mana pra colocar isso Seu ramp vai ser focado em pegar terreno, não em artefato Filho de Vectors, todo turno Grit for Prejud, todo turno Glit Nesphere, só quando entra em jogo Vou ver se tem você Alex, que é quando todo turno Ribs of Potence é proteção Os Melfia matam bicho Compro carta Todo turno A National Restoration é aquele que volta um cemitério pra mão, é isso mesmo Quando o copy astral, Everflowing Kellis, também é um que, mais uma pedra de mana que se importa com marcadores Vamos lá, mais um negócio aqui Porque ramp, eu tô trabalhando Um aqui Gente, vai ser mais Dois Três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, que eu já tirei, né Dez, pode ser Cinete Cinete Ovos, ovos, cinete Ovos, ovos, cinete Confia que eu consiga. Eu não consigo gostar do Vorel. O fato dele ter alvo dá uma azedada na minha cabeça que eu não consigo gostar do Vorel. Posso deixar? O que é isso? Rampa? E esse Park Heights? Não, não. Vou deixar o assinante rodar. Vou deixar o tambor de azedade, vai? Vamos tirar uns 3, 6, 9, 12, 15, 16. 3, 6, 9, 10. Beleza. Ah, sim, claro. É... O gatinho podia ser, hein? Ah, que estranho. Como que é o espelho? Como que é o espelho? 5, mano. Taça de Vorel. Idealmente, você não quer que a taça torne-se uma criatura. Você quer manter ela como um encantamento indestrutível. E quero o BN9? O anel replicador é uma possibilidade. Mas eu não quero... O deck já sofre bastante para a rede de artefato, tá entendendo? Então eu não tenho certeza se eu quero focar o meu ramp em artefato. Talvez. Talvez. Com certeza o meu replicador seria melhor do que a esfera do comandante aqui. Certeza absoluta. Mas eu acho que bom mesmo era botar mais 4 terreno. Como é que não tem bastião de carne aqui? Tem uns bounces esquisito. Peguei um mosquito. Peguei um mosquito. Eu quero desse aqui, vermelho e branco. É verde e branco. É verde e branco. Esse Seedcore que faz mana para Fedexianos parece nada mal, hein? É verde e branco. Muito bem. A gente pode ser de pôr mesmo. Aqui é o Mesquita Lente com marcador de carro Foi o que eu botei aqui Exatamente esse Rafunes, só sobe se você quiser 3, 6, 9, 12, 15 Sobrou ainda um espacinho Pra botar uma figurinha colecionável O que é o firexiano brabo Que não tá no deck ainda Poxa, PW A função é PW A função é pôr Eu vou te ouvir o Stanek já Eu tô com vontade de colocar aquele outro brother Que quando prolifera, prolifera duas vezes Eu não sei se eu coloco ele Ou se eu coloco Ou se eu coloco Contagion Engine Aquele artefato Contagion Engine Ela é um board wipe junto Que só afeta os oponentes 3, 6, 9, 12, 15, 16 3, 6, 9, 12, 15, 16 O que que eu fiz nesse deck? Eu nem fiz tanta coisa Eu arrumei a base de mana que tava Meu Deus Ah não Eu ainda vou arrumar a base de mana aqui Porque tu tá maluco Vou usar Coeduto de Mir e Basilicorzove, né? Isso é apesar de muito Não Que não Que isso, rapaz Vamos lá Isso aqui é bom se tivesse terreno que faz coisa pra dentro de jogo Você tem três planícies no deck inteiro Quais são as chances da grande idílica entrar desvirada? Isso aqui é um exemplo claro Do cara que botou muito mais terreno não básico do que deveria Só porque podia Olha o fogo Talvez eu tire o cinete pra colocar Não sei Ué, Rafunis Bota aí Bota a bounce land Aí você Você tem Doze terrenos que não entram virados Então você vai baixar um terreno virado no turno Aí no outro turno Você faz uma bounce land virada E volta seu terreno virado Aí no outro turno Você faz seu terreno virado Aí no outro turno Você gastou quatro turnos pra ter três mana Negocião, hein Eu não acho que esse deck precise De terreno que Só do terreno que ele tá desvirado Mas aqui Deu uma coceira aqui louca de De Bounce land Sem necessidade nenhuma É, o problema do pentaprisma É que ele não vai fazer Ele não vai entrar com mais dois marcadores nunca, né Talvez a esfera aqui Seja interessante É, nada de muito Opa, entendeu? Acabei de olhar isso, né? Sou um gênio Então tá bom Tirei Três Seis Nove Terrenos Mano, vontade de cima de falar Bota mais dois de cara terreno básico Honestamente? Bota mais dois de cara terreno básico Se quiser colocar Se quiser colocar Dá pra fazer umas gracinhas Botar um ziletip E ficar só no pulso Não, porque eles demoram pra gerar Mana colorida Jamestone Mine Eu não sei quanto tá custando Mas com proliferação Ela é muito boa Por oito reais? Ah Esses aqui são uma boa Esses são os terrenos de mercado Eles entram em jogo Virados Com dois marcadores Você vira Tira um marcador Gera dois mana Daquela cor E aí se ele ficar sem marcadores Ele morre Só que se você vai proliferando Não Não, mas não dá pra entender, né? Então vamos tirar aqui Um, 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 um E colocar o talhão de Ricórias Colocar Eu não lembro o nome de todos eles de cabeça Talvez eu nem queira colocar Todos os quatro Ele de fato só funciona com Com proliferação, né? Senão ele morre muito cedo Fazendo a rebota É branco? Quais são as cores que mais tem aqui? É branco e eu preciso de verde Tá certo Fazendo a remota Recife de Saprazo Olha, espalho a vindo Seria uma possibilidade, sim Ele entra até de pé, não é verdade? Não, não é bem não É... É isso Não Não acho que vale a pena no Inventors Fair Não, fiz mais cores mesmo Quando dá um Glimmer Void? Não, só aí você toma uma remoção de artefato em massa E perde o terreno também Não, deixa quieto O deck já tem Vivid Grove Não, o Vivido é errado Vamos botar o Vivid Grove Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Perfeito Quatro terreno que andou desvirado Ah, cinco na verdade Seis na verdade É, bem melhor Agora sim Arrumei a base de mana do deck Que era onde tava Uau Terrível Eu coloquei Bem mais Proliferação Eu admito Que, assim Batendo a vista Nas suas criaturas As suas escolhas Estão, ó As criaturas Estão muito bem Obrigado Eu admito Que eu nem olhei Muito Eu nem fui atrás De olhar Se tinha algum Ferexiano Que vale mais a pena Porque aqui Tá escolhido No grau Então se for alguma coisa Vai ser por esse lado Mas Eu arrumei base de mana Aumentei muito mais Proliferação Pra crescer tudo que você tem Eu acho que Só nisso O deck aqui Já vai brilhar muito mais Como eu coloquei Tanto o signo de teleport Quanto A taça Talvez Não, já tem um monte de boneco Que quando entra em jogo Faz firuliro Não, não, não Tá tudo bem Eu acho que Eu acho que é isso mesmo